Oi gente, vamos preparar hoje um pernil na panela de pressão com batatinhas, super fácil, muito saboroso. Vamos economizar também um pouquinho de gás, né? Eu poderia estar fazendo esse pernil aqui no forno, mas como eu acho que o meu gás está nas últimas, eu vou fazer ele na pressão, tá? Aqui eu tenho 1 kg e 100 gramas de pernil. Vamos temperar aqui. Aqui eu tenho alho amassado com sal e ervas, ok? Agora eu vou pegar esse temperinho aqui e vou colocar aqui em cima. Tenho aqui também as batatas, cebola, tenho cenoura também e esse limão. Eu vou começar colocando aqui o limão, vou fazer isso dos dois lados. Pronto, eu já coloquei aqui o limão. Agora eu vou vir com a pimenta do reino, tá? Vou fazer isso dos dois lados, gente. Pimenta calabresa a gosto, só se você gostar realmente de pimenta. E tenho aqui o meu tempero baiano. Não está querendo sair. Agora eu vou colocar esse tempero aqui, esse alho com ervas e sal. Vou passar em toda a peça. Prontinho, já está temperado aqui o meu pernil, tá? Se você quiser deixar meia hora curtindo, pode deixar, mas eu estou fazendo agora aqui de imediato. Aqui eu tenho a minha panela com óleo, que eu vou estar dando uma selada bem legal antes aqui no meu pernil, tá? Para depois levar na pressão, ok? Olha, o meu óleo já está bem quente, eu vou colocar um pouco de colorau, que é oficional, tá, gente? Agora eu vou colocar aqui o pernil, para dar aquela selada bem legal. Eu vou selar esse pernil dos dois lados, para ficar bem duradinho. O meu pernil já está no ponto, eu já dei aquela selada dos dois lados, eu vou desligar o fogo e vou passar para a panela de pressão. Eu já passei aqui para a minha panela de pressão. Aqui eu tenho cebola, batata e cenoura cortada, assim. Eu tenho uma água aqui que está quente, já acendi o fogo. Agora eu vou colocar aqui, com esse molhinho aqui, gente, olha. Vou colocar essa cebola inteira, não tem problema. E vou colocar a água quente. Vou deixar cozinhar por aproximadamente 35 minutos. Aí depois eu volto para mostrar para vocês. Voltando aqui, eu acabei de tirar a tampa aqui da minha panela, ficou 30 minutos na pressão, tá? Agora eu vou retirar a batata. Essa cebola eu vou deixar para deixar desmanchar. Eu vou retirar as batatas e vou dar uma apurada aqui nesse caldo, tá bom? As cenouras também eu vou estar retirando aqui. Por isso que é bom colocar a batata inteira, porque ela não desmancha toda. Terminei de tirar as batatas com a cenoura. Agora eu vou acender o fogo aqui novamente. E vou acrescentar aqui cebolinha e cheiro verde a gosto. Só se você gostar. Agora eu vou deixar ferver, melhor dizendo, agora eu vou deixar cozinhar, até dar uma secada bem básica aqui nesse molho. Olha só, gente. Já secou todo aquele caldo. Eu tirei um pouquinho para estar colocando por cima. Olha só. Agora eu vou dar uma virada aqui. Vou tentar. Colocar sem quebrar o pernil. Olha só, como já está legal. Agora eu vou retirar aqui dessa panela para mostrar melhor para vocês, ok? E olha como ficou bonito esse meu pernil feito na pressão ao molho com batatas. Ficou desse jeitinho aqui. Essa foi a minha dica de hoje. Pernil suíno na pressão ao molho. Se você gostou aqui dessa minha receitinha, não esqueça de deixar aquele like. E vocês que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho de notificação, que é super importante, ok? E também compartilhe com seus amigos esse meu vídeo, essa minha deliciosa receita, para que vocês possam estar colaborando aqui com o desempenho do meu canal. E desde já, eu agradeço a todos vocês que estão chegando aqui e ficando no meu canal. Sejam super bem-vindos. Então, gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!